Dênis, por exemplo, seria um problema a mais para o goleiro do Náutico, um respeito a mais pelo fato do nome do Dênis? É, sempre o goleiro, né, quando vai jogar com um atacante de qualidade, né, renomado, né, a gente sempre procura observar as qualidades. Eu creio que o Gideão vai observar bem, com certeza vai se preocupar porque é um jogador que faz a diferença também, né. Então é normal o goleiro estar observando os pontos positivos para não ser surpreendido no jogo. Ô Thiago, e se o Santa tem o poder de fogo de Dênis Marques, no Náutico tem as cobranças de falta do Souza, né, você já está estudando, a forma como ele bate, enfim. Eu vi algumas faltas dele, né, umas que quase entrou, agora, né, ele fez gol, né, então é um jogador que bate bem na bola, né, então essa equipe está ligada a procurar evitar o máximo as faltas ali, né, se tiver que fazer eu vou procurar defender, então é procurar evitar o máximo essas faltas, porque é um jogador de qualidade, realmente, tem mostrado nos jogos aí, então é evitar o máximo aquelas faltas ali, e se tiver falta a gente vai procurar defender.